As mídias sociais podem deixar você deprimido? Acho que pode. Se você for um viciado e levar muito a sério o que os outros pensam de você, seguramente você pode ficar deprimido. Então eu diria o seguinte, mídias sociais é como sexo fácil. Você tem que tomar cuidado, porque se você cair de cabeça, uma hora você vai dançar. A verdade é que as redes sociais são marketing digital. Então todo mundo está fazendo marketing de si mesmo. E o marketing mente. Ele mente no sentido de que ele faz tudo parecer mais fácil do que é. Ele mente fazendo com que a vida pareça um clipe de música, como era muito comum nos anos 80 e 90, aqueles super clipes de música. No caso das redes sociais, você fala da tirania, é porque as redes sociais têm uma métrica muito matemática. E o fato é que quem entende redes sociais sabe que não é o número de seguidores que conta, mas sim o engajamento. Você pode ter um número de seguidores enorme, e as coisas que você posta, ninguém está nem aí para isso. O que significa que são seguidores que não são engajados. Mas de qualquer jeito, como a gente vê aqui, são pratos lindos, os emojis bonitinhos e fofinhos. Acho que tem esse elemento de você editar a vida, que é uma tirania, porque ninguém é feliz como aparece nos filmes. Assim como que ninguém faz sexo como se faz nos filmes americanos. A vida não é desse jeito. E tem um outro fator, Thaís, que me parece, que é a busca de você fazer inveja nos outros, que deixa muita gente feliz. Fazer com que o outro tenha inveja de você, achando que a sua vida é mais legal, que você está transando mais do que ele, que você tem mais dinheiro, que você é uma pessoa mais descolada, que nem essas pessoas que postam imagem de você meditando num lugar verde, maravilhoso. Eu até tenho medo dessas pessoas, né? Eu normalmente tenho medo, gosto de mantê-las longe, não confio em pessoas que têm alimentação muito balanceada, pessoas que não fazem mal a ninguém e nunca fizeram, que só têm bons sentimentos no coração. Isso também é uma tirania da felicidade. É claro que é absolutamente normal você querer que as pessoas gostem do que você faz. É absolutamente normal e razoável você querer ter algum reconhecimento, né? O problema é que a ferramenta é um tipo de ferramenta que ela por si só exige de você que aquilo que serviu como reconhecimento para você hoje, amanhã já não serve mais, em termos de engajamento. Se você conseguiu que um número X de pessoas gostassem do que você fez, se você continuar parado nisso o tempo inteiro, significa que você não está crescendo. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante, é que é o cruzamento disso com a vida profissional. E nesse sentido, me parece que as gerações mais jovens é excepcionalmente escrava disso, porque o trabalho passa pelo engajamento, muitas vezes, né? As empresas também, não é só uma questão de pessoas, as empresas, inclusive empresas de mídia, jornais, canais de televisão, as métricas, aquilo que era o Ibope antes, hoje existem formas muito mais perversas de você torturar as pessoas em busca da audiência, que você fique agradando as pessoas o tempo inteiro. E essa é a rota que revela a tirania da felicidade das redes sociais. Não é que não exista uma verdade na ideia de que se você fica se censurando o tempo inteiro, você fica ansioso. Não é que isso não seja verdade, digamos assim, em abstrato, né? Na ideia. Não acho que é errado. O que eu acho que é falso é a possibilidade de você treinar isso o tempo inteiro, ficar se observando assim o tempo inteiro. Quando você vai para as redes sociais, aí então já era, né? Porque nas redes sociais, talvez o que as pessoas pudessem exercitar é um pouco de autocensura. Seria o contrário, né? Porque as redes sociais, aí é um tema bastante vasto, mas vinculado explicitamente ao tema da ansiedade, eu diria, primeiro, as redes sociais você tem que falar o tempo inteiro, vender a ideia de que você é mais inteligente do que você é, vender a ideia de que você sabe mais do que você sabe, fazer com que pensem que você tem opiniões relevantes. Pelo amor de Deus, ter opinião sobre as coisas cansa. Imagine você ficar emitindo opinião sem repertório o tempo inteiro, eu acho que isso é muito ansiogênico, gera ansiedade. E a outra coisa é editar a vida para passar a imagem de que você é bonito, que você é legal, que você é descolada, que o hotel que você vai é o máximo. Então, eu acho que as redes sociais são um enorme gerador de ansiedade. Além dessa exposição, ainda falando de redes sociais, além dessa overexposição, tem também a grande quantidade de informações a que você se expõe nas redes sociais. Aí, não estamos falando da qualidade das informações, mas da quantidade de informações. Quantidade ou excesso de informação também gera ansiedade? Eu acho que sim, né? E na época que a gente vive, isso está muito claro, né? Um articulista, ele fez um experimento, certo? Que foi, ele é jovem, que foi ler jornal físico. Foi o Joel Pinheiro, colega da Folha, né? Da Fonseca. Ele leu durante um período, que eu não lembro quanto é, só jornal físico, revista física e tal, e nenhum contato com informação via redes sociais. Foi um experimento. E depois ele escreveu sobre isso. Muito interessante, porque ele falava da diferença que era você ter contato com a informação, ainda que atrasada, porque é isso que acontece. Você vai ler o jornal amanhã, tudo que você estava vendo nas redes sociais aqui, nos aplicativos, já apareceu. Mas que era um momento em que ele parava, em que ele lia, que estava ali, o café, como se fosse um ritual. E isso dava um enquadre para a informação. Acho que foi muito feliz essa imagem, essa ideia. Quando as informações que vem pelas redes sociais, pela internet, elas vêm... Fragmentadas. Passada, fragmentada, sem pé nem cabeça, isso seguramente gera muita ansiedade. Os seres humanos são ambivalentes. Por isso que, inclusive, a gente cansa tanto. Por isso que tanta gente prefere cachorros. Cachorros não são ambivalentes. Eles te amam diretamente de modo incondicional. Ou te mordem também de modo incondicional. Seres humanos não são ambivalentes. Mas eu acho que uma das características, um dos exemplos, são características mais típicos da ambivalência moderna, é a nossa relação com o aumento da informação. Ou acessibilidade, como alguns falam. A questão é, o aumento da informação pode deixar você mais depressivo? Pode deixar você mais ansioso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Que os pentelinhos loucos por mídias sociais, e acessibilidade, e democracia, e blá blá blá, não venham me encher o saco, dizendo o que eu estou dizendo, que as pessoas não devem ter acesso, e mimimi, mimimi, tá? É claro que tem um lado bom, é óbvio. A gente está aqui fuzando esse lado bom, inclusive. Mas é evidente que, quando você tem muito acesso à informação, e nesse caso, as mídias sociais é uma ferramenta disso, pode produzir em você uma certa contaminação, essa ansiedade. Quer ver um exemplo? Gente que fica o tempo inteiro se preocupando com o que os outros comentam nas mídias sociais. Eu acho isso a maior fria do mundo. Primeiro porque um monte de gente usa isso para xingar alguém, porque é completamente irrelevante, e uma das formas de uma pessoa se sentir super viva é odiando. É muito mais fácil você se sentir viva odiando do que amando. Porque o ódio é sempre mais presente, mais forte. Então eu acho que é, sim, consistente dizer que o aumento da informação pode produzir ansiedade. Pode produzir ansiedade, no mínimo, por duas razões. Primeiro porque você fica o tempo inteiro querendo saber mais e mais e mais, e isso seja no sentido de informação melhor, ou seja no sentido, simplesmente, de ficar querendo saber o que estão pensando do que você falou, ou das fotos que você postou, seja lá o que for. E tem até gente dizendo que isso é uma forma de adição e não sei o quê. Mas eu acho que também existe uma segunda forma de contaminação, ansiedade, com as mídias sociais, que é o sentimento que muitas pessoas têm de ficar ligada o tempo inteiro, de ficar sabendo o tempo inteiro o que está acontecendo. E isso vai deixar você ansioso mesmo. Primeiro porque você nunca vai conseguir. Depois porque você vai ter sempre a impressão que alguém conseguiu mais do que você. E depois porque, enquanto você tiver um dia num hotel de férias, alguém pode mandar uma foto de um hotel melhor do que o seu, uma praia mais cristalina do que a sua, e aí você vai estragar suas férias porque você ficou sabendo que alguém está melhor de vida do que você. Então, como sempre tem alguém melhor de vida do que você, é melhor você tomar cuidado com essa mania de ficar querendo acessar tudo o tempo inteiro. E também, claro, essa coisa de ter muita informação, muita paranoia, tem gente que fica então acreditando que a qualquer hora o mundo vai a cair por acabar, porque algum doido diz que viu, sei lá o quê. Agora, se isso produz depressão, no sentido mais profundo, desde a medicina grega, sempre houve uma suspeita de que maior conhecimento produz melancolia. Estou usando as duas como sinônimo aqui. Apesar de que não são exatamente sinônimos, mas estou usando. Melancolia é um termo muito mais antigo. Ele é muito mais chique do que depressão. Então, a ideia de que mais conhecimento produz melancolia ou depressão é um clássico. O próprio Freud já tinha pensado nisso. agora, se o acesso à informação, as mídias sociais podem deixar você deprimido, acho que pode. Se você for um viciado e levar muito a sério o que os outros pensam de você, seguramente você pode ficar deprimido. Então, eu diria o seguinte, mídias sociais é como sexo fácil. Você tem que tomar cuidado, porque se você cair de cabeça, uma hora você vai dançar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti